Continuando aqui a cobertura do 10º agosto em Pubi é Festa, está aqui do meu lado o prefeito João Marcos Chiqueira que gostaríamos de saber, prefeito, se as expectativas que a prefeitura criou em fazer essa programação nesse show de Leonardo, você já dá para perceber se essas expectativas foram atingidas? Boa noite a todos os amigos e amigas da TV Nordeste, estamos realizando esse 10º agosto em Pubi é Festa uma grande festa onde vários artistas passaram e hoje estamos tendo a honra de ter Leonardo encerrando essas festividades no nosso município de Pubi, uma multidão de gente de toda a região do Araripe aqui presente e a gente só tem a agradecer a presença de todos e que possamos fazer do próximo agosto em Pubi é Festa um sucesso e continuando ser uma das melhores festas de toda a região do Araripe Graças a Deus, já estamos encerrando nesse terceiro dia e não tivemos nenhuma ocorrência eu quero desde já agradecer a Polícia Militar de Pernambuco, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Conselho Tutelar, que são sempre parceiros nossos para que possamos realizar essa grande festa muito agradeço a vocês aqui a presença de estar fazendo a cobertura de Leonardo, dessa festa que em Pubi é sucesso, é sucesso na região e a gente só tem a agradecer a todos vocês da TV Nordeste